Então, pessoal, estou aqui para mostrar a diferença para vocês da G19 e a G19X. Essa aqui é a G19. A arma fria, a gente não mexe com missão junto com a arma. A empolhadora dela não é uma empolhadora ruim, muito boa. A arma para forte, excelente. O sistema de mira é desse, dessa forma aqui. O carregador dela cabe 16. Nós temos aqui do outro lado a G19X, que é o mesmo modelo. Por que é a G19? Por causa do tamanho do cano. O slide das duas é o mesmo. O que vai diferenciar é o cabo, a empolhadora, que essa aqui é maior, bem maior. Se você ver, sobra bastante aqui. Sistema de mira de trítio, de fábrica, muito boa a visada dela. E o carregador vem com 16 e vem dois carregadores com 16 com o prolongador, que cabe 18 munições. É uma... É uma... É uma... Eu não...